Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje vou fazer uma viagem curta aqui com o Frankenstein. É nóis, é isso aí. E no TS está o Marquinhos da Transbob. Está na escuta aí? Está na escuta Marquinhos? Positivo, estou por aqui. Então gente, hoje eu vou mostrar aqui mais um teste do aplicativo. Frankenstein ali do meu lado. Já está tudo iniciado lá, carga, tudo certinho. Tem mais uma coisa nova aqui. Está vendo essa árvore de Natal ali em cima? Então foi um presente aí do Frankenstein. É isso aí. Então vamos embora, né? Grandes presentes para grandes amigos, não é nóis? Agora tem um... Olha lá, está igual a árvore de Natal mesmo no interior aqui. Tem até um bloco de gelo ali, um pedacinho de neve. Aí é a mesma carga em o .com. Está com a mesma? A mesma. Então você vai na frente. Eu vou ter. Eu não marquei o caminho aqui. Marca aí. Então vai na frente para mim ver até a sua... Acho que para aqui. Para Malmo. Marca aqui. Malmo. Pertinho. É, dá 60 e poucos quilômetros. O seu está virando. O seu vai reto aí ou ele vai pela rodovia? Não, está virando aqui. Vou parar aqui do lado. Esperar aqui. Beleza. Descer. Qual que é a empresa.com que você vai descarregar lá? Deixa eu ver aqui no aplicativo. É na... Norskin. Norskin. Ah, beleza. O meu caminho. É isso aí. Vambora. O MP foi atualizado, né? Positivo. Com isso aí. Com isso agora a gente tem... Pode usar o... O Volvo aqui. Mudou o som. Ficou muito bom. Deu uma sumida. Hum, meu ping não ficou legal. Está travando. Espera aí. Pronto, agora voltou. Vai querer ver esses painéis aqui à noite. Né, deve ser legal mesmo. Conequinho de neve ali está aceso. Peguei era de dia. Enquanto quando fica muito perto, eu estou dando umas puladas aí, deve estar. Rapaz, eu errei a marcha aqui e a física do caminhão mudou. Eu estava em... Eu estava em... Ah, é? Por exemplo, você está... Tem a caixa alta e a caixa baixa, né? Eu já estava na caixa alta, apertei e voltou para a caixa baixa. O caminhão puxou para o lado. Nossa. É. Eu vi você aqui no retrovisor direito. Para o acostamento. Puxou sozinho. Quase que eu fui. Ainda bem que não foi. Está diferente o negócio aqui, hein? Cuidado. Essa patch aí deu uma diferença no jogo. Eu passei no buraco ali e o caminhão jogou para o lado. Sei lá, tinha um morro ali na pista. Nossa, esqueci que está liberado aqui. A física mudou mesmo. Estou a 120, moço. Esqueci que estava liberado o server, né? Agora o South America você anda... E eu pisando aqui, achando que estava indo até o limite. E agora tem até a Europa 5 lá, você viu? Tem? Europa 5 lá. Oxi. Estou dando umas ligadas, monstros. Eu vi lá na hora que eu fui entrar no servidor lá, a Europa 5. Não vi não. Caraca. Nem cheguei a olhar. Depois que fizer essa entrega aqui, eu vou pegar uma viagem rápida e tentar fazer um teste de cancelamento. Aham. E sobre o aplicativo aqui, a gente não liberou ainda porque... Ainda estamos testando, tentando resolver algumas coisas aí que está pendente. Que é o cancelamento de viagem automático. Quando cancelar uma viagem, a gente vai cancelar pelo aplicativo. Neve. E essa neve até quando será que vai? É. É. Olha a subidinha brava. Ui. A gente tem muita gente ali. Espera aí. Calma, gente. Rapaz. Você viu aí? Escandinávia, né? É. Você está chegando ao seu destino Opa, estou chegando ao destino Passei já Passou, passa direto Agora sim, entrar de ré na garagem É, você viu? Onde que eu tenho que entregar aqui? Ah, é lá na frente Ah, é ali Lá no fundo? É, aí onde você estava Cara, estou procurando um lugar, não acho Está atrás do teu caminhão Fazer a entrega aqui Vou mostrar uma novidade que tem aí Que logo vai estar no site também Oh Caminhão estacionado Caminhão descarregado com sucesso Com sucesso Beleza, viagem registrada Vou voltar para o caminhão Agora vamos lá para o Facebook Vou abrir a página da ETSFS aqui Lá no Facebook Que assim, toda viagem que é feita Além de ser registrada no site É publicada no Facebook E agora aqui, ó Na descrição aqui Onde você tem Para onde você foi E tudo mais Tem Tem aqui o relatório Para você conferir E agora tem o mapa É, isso aí ficou muito legal Abrindo o mapa O que você vai achar? Você vai ter que Deixa eu ter que me dar uns Ah, eu estava lá em cima Lá na Escandinávia, né? Então aqui, ó Eu tenho o trajeto Que eu fiz No percurso da viagem Saí de Helsingborg Para Malmo Então está aqui, ó Os pontos no mapa Da onde Por onde você passou Por onde eu passei No caso, né? E esse mapa aqui Quem me ajudou A desenvolver isso aqui Foi o Denilson Ele já tinha começado Ele tem um Mapa lá Que esse mapa Quem fez Quem desenhou esse mapa Foi o Deixa eu pegar aqui Que tem aqui No mapa, ó Deixa eu achar aqui Deixa eu diminuir Aqui, ó Escreve Quem fez o mapa Está aqui, ó Quem desenhou o mapa, né? Foi o Fanbit O mesmo criador do Do Telemetria Ele desenhou o mapa Com o desenho desse mapa O Denilson Ele tem alguns códigos no fórum lá Que explica como calcular a coordenada De como você chegar no local aqui E o Denilson pegou Essa explicação E fez Um outro Usando um outro Sistema Que coloca As imagens no mapa E fez E montou isso Aí eu pesquisando na internet Achei isso E conversei com ele Ele me ajudou A implementar isso no site Então Como eu já tenho O relatório Da viagem Então eu consigo exibir o relatório Aqui no mapa Com a ajuda do Denilson Sá Certo, galera? Então Em breve Isso aqui vai estar lá no site Lá no No relatório Você vai ter uma opção Mapa Que clicando Vai abrir esse mapa aqui Com Com o seu trajeto Com esse mapa A gente vai tentar Fazer uma outra coisa Só que ainda Não vamos dizer nada não Porque tem muita coisa Para fazer Mas Vai ter outra utilidade Isso aqui também Além desse Relatório aqui O Frankstein Já viu uma viagem dele lá? É positivo Acho que ele gostou Um pouquinho, né? Um pouquinho Um pouquinho Então é isso aí, galera Eu Esses Esses dias Agora Que eu fui descobrir Para que serve o like No vídeo O like serve Para Ajudar a divulgar Então Manda um like aí Para ajudar a divulgar Os nossos vídeos aí Beleza, galera? Vou ficar Por aqui E até mais Vai, Frankstein Falou, galera Valeu É nóis Tamo junto Frankstein é o cara Que me ajuda Sempre nos comboios É o cara Que tá sempre Na ponta Porque assim O povo já vê o nome Nem o trapa É, a gente É família Então cada um Junta como pode Né, não? É isso aí É isso aí Família ETSFS Juntos Beleza, galera Até Falou Tchau 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 Abertura